Tinha uma vida muito bonita na Síria, era um jovem muito feliz e aí depois que eu tava começando a guerra em 2011 e eu tenho que fugir de lá da Ucrânia de novo. Dei um jeito, enfim, e surgiu o Brasil do nada. Cheguei no Brasil aqui e aí tava uma vez sentado em um lugar, vi um negócio na televisão, todo mundo tava sentado desse jeito assistindo. Falei, que que é esse? BBB, que que é esse BBB? Falei, ah BBB, fica três meses, ganha um milhão e meio. Falei, o que? Três meses, um milhão e meio? Tão bom assim. Ah, mas você tem que aguentar, o que eu tenho que aguentar? Vivendo lá, tem comida, tem água, tem tudo. Então tá beleza, tá resolvido pra mim, tá ótimo, maravilhoso. Então me chamaram pro BBB, não ganhei um milhão e meio, mas consegui trazer minha família no Brasil. Refugiado é um ser humano, então infelizmente saiu do país dele por causa da guerra, entendeu? Então não é o objetivo dele estragar o país dos outros. O objetivo dele é encontrar paz e amor e felicidade.